Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje eu estou aqui na escola de cão-guias Ellen Keller. Eu vou conversar com o instrutor Fabiano e vai explicar pra gente um pouco de como é que funciona a formação, como é que é a ideia da escola e qual o objetivo deles. Confira com a gente logo depois da vinheta. Fabiano, o que é a escola? A escola, na verdade, é uma instituição que provê uma tecnologia assistiva à pessoa cega ou baixa visão. É prover um produto que dê qualidade e segurança à pessoa cega que vai pra rua, que precisa fazer as coisas dela do dia a dia. E ser independente. Isso é nosso objetivo, claro. E como é que ela nasceu? Qual a necessidade que vocês perceberam e a motivação inicial de criar a escola? De onde ela veio? Na verdade, a escola é um sonho do saudoso doutor Augusto Gonzaga, que foi o visionário disso tudo, lá em 93. A escola começou em Florianópolis na época e ele, em umas viagens pra Europa, ele viu cão-guia e sempre foi engajado em questões sociais. E aí, a partir daí, ele começou, então, a lutar pra conseguir pessoas graduadas a nível internacional e, desde então, a gente vem lutando pra isso. E hoje, qualquer instrutor, qualquer adestador de cão, pode ser um instrutor de cão-guia, pode participar da escola? Assim, eu sei que a gente tá falando aqui num canal pra pessoas que são apaixonadas por cão. Eu sou apaixonado por cão e comecei isso por essa paixão, né? Mas o foco da nossa escola não são os cães, como eu falei. Eles são uma ferramenta fantástica, tem que ser tratados com o melhor bem-estar possível. Mas a gente tá falando aqui de pessoas que precisam de qualidade de vida. Geralmente, os profissionais que entram nessa área do cão-guia, geralmente são profissionais formados já, graduados, e que, numa certa época da vida, percebem que precisam fazer algo diferente e podem ajudar alguém. Mundialmente, é a... Então, você tem o que a mais? Uma motivação um pouco maior? Uma motivação um pouco maior. Eu fiquei impressionado quando cheguei, assim. Eu imaginei que fosse algo legal, mas quando eu vi a entrada... Que não chegasse esse ponto, esse nível. A entrada super bonita, esse painel dando um destaque para o nome da escola. E você entra, é tudo amplo. Você tem um apartamento que tá sendo montado ali, você tem espaços para os cães conviverem. Não são abrigos e não são canis que eles ficam isolados. Essa visão eu achei muito importante. Como é que vocês chegaram a esse desenho da escola, a essa percepção? Na verdade, a gente, como sempre, se preocupou em fazer o melhor dentro desse programa de cão-guia no mundo. Uma das preocupações que sempre houveram dentro da Ellen Keller foi isso. Emprestar um serviço de qualidade, mas da maneira correta. E com isso, a gente procurou as maneiras certas fora, porque isso não existia no país. Não existiam referências nacionais para fazer. Então, a escola procurou o quê? Procurou o máximo que poderia encontrar fora. E era a Federação Internacional das Escolas de Cães Guia. Foi ela que auxiliou a escola a conseguir acesso a outras escolas, para mandar pessoas lá para fora, para se formarem a nível internacional. E com isso tudo, ao longo desses vários anos, a gente foi entendendo o que é lidar com cão-guia. A gente, para ter um cão trabalhando para uma pessoa, ele tem que estar muito bem com isso. Ele precisa gostar de fazer isso. É uma predisposição natural. Não é qualquer cão que vai se tornar cão-guia. Mas, para isso, eu também preciso prover meios para que ele possa chegar ao ápice. E essas são as preocupações, que é uma das maiores preocupações, é o que rege os nossos standards de qualidade. É a preocupação com o bem-estar animal. E com isso, como tu me perguntou, a gente chegou, então, com todo esse ano de experiência, a gente chegou nesse contexto de criar um ambiente que fosse extremamente salutar, tanto para o homem quanto para o cão. Eles convivem com a gente ali dentro de forma plena. Eles não ficam encarcerados no fundo, escondidos. Não, porque eles são o nosso mais precioso produto. Então, eles precisam estar com a gente o tempo inteiro. O cão-guia, ele é um cão de serviço, mas ele é um cão que vive em ambiente humano o tempo inteiro. Então, ele não pode ser jogado num canil e esperar que ele depois tenha um comportamento tranquilo e adequado, indo para a pessoa cega, na casa dele ou nos ambientes sociais. Se ele não viveu lá. Se ele não viveu isso. E hoje, quem a escola atende? Vocês conseguem atender quantas pessoas? Qual o objetivo que vocês querem atingir para atender o máximo de pessoas? Vocês atendem o Brasil inteiro? Atendem somente a Camboriú? A escola, desde que iniciou o trabalho dela, ela conseguiu entregar por volta de 25, 27 cães até hoje. Mas com 23 anos, praticamente um cão por ano. Você viu a dificuldade que é formada. A dificuldade. Por quê? Porque principalmente uma entidade filantrópica precisa de recursos, que não são poucos. E de quem tem um cachorro sabe que tem diversos custos envolvidos. Todos os custos envolvidos. E no nosso caso, não são só relacionados ao cão, mas toda essa estrutura que hoje vocês estão vendo aqui, isso denota um investimento alto para ser mantido. E profissionais, principalmente. Nós não temos profissionais habilitados em número no país para conseguirmos fazer mais cães. Então, hoje, a gente tem uma perspectiva no nosso plano estratégico de trabalho dentro da escola, com a nova diretoria que assumiu, de que até 2021 a gente entregue 30 cães a ano. Uau! Que perspectiva importante. Até 2021. E necessária hoje, né? Extremamente necessária. E mesmo assim, a gente ainda não consegue suprir, mas a gente vai ajudar muito mais gente. Cada pessoa que você ajuda, já é importante. É, totalmente. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, valeu a pena. E hoje, se eu quiser ajudar a escola, o que eu posso fazer? Então, hoje a gente tem, como eu te falei, essa nova metodologia que está acontecendo junto com essa diretoria nova, que eles vão criar formas diferentes que isso já está acontecendo. Mas hoje, basicamente, a gente tem a nível nacional uma conta, né? Depois a gente pode passar. A conta vai estar listada aí embaixo, tá, pessoal? E que pode ser feito em depósitos e doações. E é assim que a gente vive, basicamente. São de doações. Então, se eu quiser doar R$5,00 para vocês, vocês vão aceitar? Com certeza. E a gente tem, a nível estadual, a conta de luz, que a gente tem um trabalho junto com a companhia de luz estadual. Então, a gente está cadastrado e as pessoas debitam na própria conta de luz. Quem mora em Santa Catarina, pode debitar o valor que quiser e é descontado na conta e já vinha automaticamente para nós. São as duas formas que a gente tem de receber ainda hoje fundos, né? Então, pessoal, se você esse mês deixou de comer um lanche a mais e tem R$10,00 guardado, doe para essa causa. Você vai ajudar muita gente e é muito importante para atingir mais pessoas. Com certeza. Tudo que vem é bem-vindo. E voluntariado também, quem é da região... Que puder ajudar aqui... A gente aceita todo tipo de auxílio, né? Hoje, por exemplo, tinha uma voluntária nossa que veio para ajudar a dar banho nos cães. Inclusive, se você não pode doar dinheiro, pegue esse vídeo e compartilhe com alguém. Talvez essa pessoa possa fazer alguma coisa ou... Se você não quer compartilhar o vídeo, fala, olha, tem um instituto que eu posso ajudar. Ajuda você também. Qualquer ajuda vai ser bem-vinda. Fabiano, eu gostaria muito de agradecer a receptividade que a gente teve aqui no instituto. Agradecer as informações que vocês têm me passado. Aprendi muito já sobre Cães Guias com vocês, desde o nosso primeiro contato. E eu fico muito feliz de poder ver essa realidade tomando vida. O site está aberto, o YouTube da gente vai estar sempre aberto para qualquer mercado, qualquer coisa que vocês precisarem. Vai ser sempre um prazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e gosta de Cães Guias, deixe o seu like, comente aí embaixo, compartilhe esse vídeo. Vamos tentar ajudar cada vez mais essa causa que é tão importante. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.